Olá, eu sou Cláudia Clay, especialista em transformação profissional. E esse é o canal Salada Corporativa, onde vamos conversar sobre a importância que o trabalho e a carreira tem na composição da sua felicidade. Falaremos também em como é possível transgredir essa nossa cultura que nos faz acreditar que o trabalho é labuta, sacrifício, dor e sofrimento. Na verdade, o seu trabalho deve ser a sua fonte de prazer, crescimento pessoal e ainda retorno financeiro, que te traga dignidade e prosperidade, que você certamente merece. E é sobre isso que vamos conversar aqui no Salada Corporativa todas as semanas. Então, para fazer parte dessa comunidade e acompanhar esse verdadeiro guia de como transformar o seu ofício em uma carreira saborosa, deliciosa e colorida, inscreva-se no canal e fique aqui comigo. Te vejo nos próximos vídeos, com dicas e reflexões. Bisú!